O que é pra você que já está cansado de se apaixonar Já levou muito tapa E o coração está sofrendo E não consegue mais Assim, ó Meu coração é de pedra e não me apaixono Eu já tentei mudar, mas ele não quer dono Eu já fiz de tudo para ele querer Insistentemente ele só quer dizer Que não aguenta mais sofrer Em nome de Fênix Promoções Brunhão Caça Branca Seguir mais um sucesso do Bande Rei E no meu pintinho na batera Escuta aí! Eu já tentei me apaixonar Mas eu não consigo E isso tá mexendo comigo Isso tá mexendo comigo Hoje todo mundo na vida brinca de amor Como um joguinho de cartas que não tem valor Será que ainda existe esse tal de amor? Ah, como eu queria que voltasse ao amor de antigamente Onde a prioridade era o amor inocente De um ficar com o outro e sempre querer mais Só que eu tô sonhando acordado e vendo a realidade Um coração blindado a sentimentos covardes E assim eu vou vivendo e dizendo Meu coração é de pedra e não me apaixono Eu já tentei mudar Mas ele não quer dono Eu já fiz de tudo para ele querer Insistentemente ele só quer dizer Meu coração é de pedra e não me apaixono Eu já tentei mudar Mas ele não quer dono Eu já fiz de tudo para ele querer Insistentemente ele só quer dizer Que não aguenta mais sofrer Eu já tentei me apaixonar Mas eu não consigo Isso tá mexendo comigo Isso tá mexendo comigo Hoje todo mundo na vida brinca de amor Como um joguinho de cartas que não tem valor Será que ainda existe esse tal de amor? Ah, como eu queria que voltasse ao amor de antigamente Onde a prioridade era o amor inocente De um ficar com o outro e sempre querer mais Só que eu tô sonhando Acordado e vendo a realidade Com o coração blindado a sentimentos covardes E assim eu vou vivendo e dizendo Meu coração é de pedra e não me apaixono Eu já tentei mudar Mas ele não quer dono Eu já fiz de tudo para ele querer Insistentemente ele só quer dizer Meu coração é de pedra e não me apaixono Eu já tentei mudar Mas ele não quer dono Eu já fiz de tudo para ele querer Insistentemente ele só quer dizer Que não aguenta mais sofrer Se é sucesso, vale e rei Legenda Adriana Zanotto